Olá pessoal, meu nome é Uziel, sou subprefeito de Matarazzo, Ponte Raza. Quero dizer aqui para vocês o seguinte, rua não é endereço, por isso a Prefeitura de São Paulo, gestão Ricardo Nunes, oferece serviço de assistência social a essas pessoas, com albergue, abrigos e atendimentos para pessoas que vivem nessa situação, talvez por motivos, brigas familiares, desemprego e drogas, levou a pessoa a ocupar lugares como esse aqui, mas a Prefeitura tem serviço destinado a essas pessoas, eu peço para você que veja alguém nessa situação, entre em contato no 156 ou pelo site da Prefeitura e entre em contato com o serviço de assistência social para atender essas pessoas, famílias que moram em locais inapropriados. Conto com vocês, é a gestão Ricardo Nunes, a serviço da população de São Paulo.